Oi, gente! Está começando mais um vídeo no canal. O que foi, Vambacho? Ele botou a mão, por quê? Eu tô sem camisa. Beleza, eu tô sem camisa. Muito bem, ele saiu, ó. Gente, ó o meu olho. Tava coçando. Botou de novo isso. E eu fingi que tô pra não coçar, mas não aguentei. Aí eu passo o soro. É o que melhora, né? Eu vou pra academia, assim. Já tô pronto pra ir pra academia. Eu ia mostrar, Vambacho, mas esqueci que ele tá sem camisa. Saindo agora, vou deixar a Thayme e Vambacho na Rana e vou comprar o material de Vambacho. Vou logo pra academia. Depois da academia eu vou comprar. E como vocês pediram muito, 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 né? Eu vou gravar pra vocês comprando, tá bom? Encontrei com a Mami's. Quer dizer, Braia? Braia, tá fazendo o que, Braia? Oi, moça, é picolé? Você tá fazendo o que, Braia? Eu tô fazendo picolé. A moça é a moça inteira. Braia tá oferecendo picolé pra moça. Braia tá oferecendo picolé pra manequim, gente. Não tô vendo isso não, né? Meu Deus, gente, eu tô toda suada. Acabei de sair da academia. Ó, mãe, Braia. Mãe foi na ginecologista, né, mãe? E tá aqui comendo picolézinho. Chupando picolé. Chupando picolé. E aí, Braia, tá bom? Tá bom? Eu pensei que a gente tá parada aqui no meio da rua. Bora. Eu vou comprar agora o material de fan-fan, sair da academia. Oi? Já viu a moça arrancada a cabeça? A moça arrancada a cabeça? É, tá vendo aí. Tá vendo agora? Oferece ela? Não tem como chupar a moça arrancada a cabeça. Ai, cara, a cabeça não tem como chupar, não. Ai, Braia, doido. É aí, gente, vou lá comprar. A mãe vai embora na moto? Né, mãe? A mãe veio aqui em São José, recebeu os exames, né? E já tá indo embora. E eu quero comprar. Eu vou de carro. Vou de carro. A lotação. Táxi? Quem deram? Ainda não, ainda não cheguei nesse nível, não. Táxi, ainda não. A lotação. Mas quando eu... Ali, você pode buscar outro lá. Por que agora? Tá dizendo aí? É. Meu Deus. Quando eu vou dar pra pegar outro? Mãe, ainda tá no começo, ó. E onde Ibraja, tá? Vamos na moto agora, embora. Vou embora agora e eu vou subir sozinha. Tá usando isso com o outro. Deixa eu ver também. É ali em cima, bem ali. É bem ali, porque eu tô com preguiça mesmo. Resolva suar, né? Mãe, come seu picolé. Tchau, gente. Bença, bença. Tchau. Suba na moto, moleque. Como tu acha quando ficou lá com o capacete? Como eu comprei o capacete? Basta ficar, mano. Não tô com o capacete, né? Basta, sim. Não chega, sai, não. Acabei de chegar aqui. Ó, igual a bolsa dele, ó. Não vou comprar bolsa, tá, gente? Porque bolsa ele já tem muito... Ele já tem, né? Tá nova. Eu comprei esse ano passado. Ó, mãe, gente. Se Thayme fosse estudar... Ai, que lindo. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Que era igual de Van Basten. E eu não gostei. Essas três rodinhas aqui. É caríssimo e eu não gostei. Aí a de Van Basten, eu comprei essa aqui, ó. Igualzinha. A dele. Ano passado, né? Que a dele se estragou. Aí de bolsa a gente não vai comprar, porque a dele já tem. Aí de Thayme também não, porque Thayme não vai estudar, gente. Esse ano. Ai, que bonitinho. Vou pegar um copo desse aqui. Ele tem um desse já. Vou ver se eu levo uma garrafinha. Ele já tem em casa, mas eu vou levar uma. Tá R$12,99. Vou levar do Maran também. Ele gosta. Sim, gente. Eu vou olhar aqui a lista. Fiquei olhar a lista. Nem lembrava. Vou olhar aqui e vou mostrar aqui pra vocês. Vou estar colocando aqui do lado. Aí eu vou mostrar aqui a lista, tá? Que ela enviou. Aí tem uns que não é tudo isso. Porque tem uns que é do quinto ano e tal. Ela colocou junto. Eu vou olhar aqui, tá? Meu celular. E aí eu vou comprando e vou ver aqui. Aí fala dois cadernos capa dura. Bruxura. Uma coisa assim. Eu vou estar deixando aí. O de cima é pro segundo e quinto ano. Quase que eu levava. Mas o de Ivan Baixa é primeiro ano. Aí eu tô vendo uns aqui, mas não tem muita opção não, gente. Tem só esses aqui, ó. Isso aqui. Ó, acabou. O resto é com isso aqui, ó. Eu vou procurar mais aqui. Eu vou perguntar o homem se é isso aqui mesmo, né? O nome bruxura, sei lá o nome. É. Aqui, ó. Ó, Bru, não sei o quê. Eu acho que é isso aqui mesmo. Vou procurar um legalzinho pra ele. Não tem nenhum legal. Tem mais menina, gente. Tem isso aqui. Do Dory. Eu acho que eu tô na seção errada. Só pode. Só tem menina ali. Deixa eu ver isso aqui. É um menino, mas sem graça. Tem que ser eu. Tem o Naruto. Mas o Naruto é feio. Ele gosta do Naruto. Quem gosta é o meu marido, aliás, né? Mas o Naruto tá simples demais. Tem esse aqui. Tá simples. Tem esse e esse. Só. Minha luva abrindo. Não sei se eu nem tô escutando. Ah, achei um legalzinho. Tá vendo, gente? É só procurar. Ele ama esse desenho. Eu vou procurar mais aqui. Ó, gente. Achei esses quatro. Gente, a minha voz tá assim. Porque eu tô com a máscara, né? Tem como eu tirar. Apesar que não tem ninguém aqui. Ó, achei esse. 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 Esse aqui. E esse aqui. Ele gosta muito do Marvel. Uma aranha, né? Você sabe que é o aniversário dele. Aí eu acho que eu vou levar esses dois aqui. Não sei. Tem a figurinha. Esse também. Esses com a figurinha é R$2,99. Aí esse aqui. Ele é R$100, sabe? Ó. Aí ele é R$8,99. Ó, eu vou levar esses dois aqui. Não, mas é quase igual, né? É, eu vou levar igual. É dois cadernos que pediu. Deixa eu ver se a figurinha é igual. Ah, gente. A figurinha é igual. E agora? Vou levar esses dois. Ah, tem esse do carro. Mas não tem adesivo. Não sei. Tem muita pouca opção, gente. Tem mais pra menina. Pra menina não tem muita opção, não. Agora pedi um caderno capa dura, gente. Eu acho que é esse aqui. Eu acho que é esse. É uma matéria. Eu vou olhar aqui. Gente, olha que legal. Os postes que eu comprei. Tem aqui, eu não sabia. Ó. Mas esse é do grandão. O fininho é R$33. Ó, o que eu queria também. E é do mesmo jeito, gente. Que legal. Agora eu já sei. Não preciso comprar de muito pela internet. Dá pra vir e comprar um aqui, outro aqui. Ó, tá achando. Não, é do mesmo jeito, ó. Nossa, que legal. Amei. Gente, agora eu tô aqui atrás. Eu não gravei verso pra vocês, ó. Já vou embora. Já peguei tudo. Porque o corredor tava cheio de gente. E aqui não tem ninguém. Então, pra não mostrar as pessoas, né. Aí eu gostei desse aqui. Tem que levar um jogo educativo. Assim, uma brincadeira, um brinquedo. Entendeu? Aí eu acho legal quebra-cabeça, né. Tem esse aqui também, ó. De números. Tem esse aqui também. Mas eu quero levar um que não seja muito complicado pra ele. Ano passado eu levei um caríssimo. Ele nem usou, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Ano passado o que eu comprei. E lá nunca usaram. Ai, gente. O homem tá lá ajeitando. Eu comprei. Eu vi ali agora. R$34,00, gente. Ivan Bastinão nunca usou na escola. Aí eu vou levar esse aqui. Tá R$16,00. De montar, né. O quebra-cabeça. Vem 60 peças. Sorte de 4 anos. E é educativo, né. Tem esse aqui também. Esse aqui, ó. Que é R$18,00. Ó. Não tô achando muito. Sei lá. Que é até bom, né. Por causa do alfabeto. É. Acho que eu vou levar esse aqui mesmo. E agora? E agora? Esse aqui é do bichinho. Esse aqui é de ABC. Como é pra escola, né. Ai, meu Deus. Esse tá mais caro. Tá R$18,00. E esse aqui tá R$16,00. Tava aqui, né. Tá R$16,00. É R$60,00. E esse aqui vem menos. Vem R$26,00. Mas vou levar esse aqui mesmo. E sem levar as coisas pros meus filhos, não posso. Vou levar um desse pra Tainy. Igual, né. Pra não dar briga. Só a cor diferente. E um desse pra Van Van. Quer ver? A desastrada. Deixar pra ir? Na outra vez eu levei um achando que Tainy não sabia. E foi briga. Tô levando pros dois. Gente. Agora já tá tarde da noite. Tarde assim, né. Já tá de noite. Mas eu acho que já tá de pijama, né, mãe? Tá de pijama. Mas eu vim gravar aqui com ele agora. Eu cheguei em casa naquela hora. Aí fui organizar algumas coisas. Fui comer. E depois me deu uma dor de cabeça suportável. Chaqueta, gente. Eu fiquei muito mal. E aí fui tomar remédio. Fui deitar. Depois fui assistir vídeo aula. Depois fui jantar. E agora eu parei. Então, Tainy não tava na sala acordada. Fechei a porta do quarto. Próximo abaixo aqui, né. Vou abrir essa janela. Vou abrir pra correr um momentinho. Peraí. Porque a gente tá... Tá bom, mãe conseguiu. Porque a gente tá trancada. Sim, Van Basten. Não viu ainda, né, mamãe? A gente vai pra cá, cheia. Esse é o pijama dele. Ainda ficou grande, gente. Vocês lembram, né, do pijama? Como compre ele tá seis anos, mãe? Oito. Ele é de oito anos. Você vai fazer seis anos. Gente, lembrando. A bolsa dele. Eu já não comprei. Como eu falei lá. Mostrei pra vocês, ó. Ele já tem. Só vou dar uma lavada ainda. Não lavei. Não tive tempo ainda. Ó. Aí vem com a... Já tem a bolsinha já. Cadê a tesoura? Cadê a tesoura? Cadê a tesoura? Cadê a tesoura, Van Basten? Tô fazendo uma pergunta pra você. Não sei. Não comprei tesoura. Porque ele tem a tesoura boazinha. Aí tem a lancheira. A lancheira. Eu vou dar uma lavada. É muito boa essa bolsa. Se a time fosse estudar, ela iria... Eu ia comprar uma dessa pra ela. Abaixo. Cadê a tesoura? Aí, gente. Eu não tô achando a tesoura. Era pra estar aqui dentro da bolsinha. Eu não comprei a tesoura. Sergente. Sergente. É, eu vou ter comprado. Não. Eu não comprei porque você já tem a tesoura boazinha. Mas deve estar por ali. Aí, ó. Tá. É o conjunto dos três. Ó. Tá novinha aí da bolsa. Então, eu não comprei a bolsa, gente. Por isso, tá? Comprei ano passado. Foi a metade do ano. Eu comprei. Final... Quase final do ano. Que a dele se rasgou. Aquela dele eu paguei caríssima. Aí, a bolsa, enfim. Eu comprei. A bolsa ele já tem. Bolsa, bolsinha. A bolsa já tem, né, filho? Fora sofrida essas coisas. Não precisa na escola dele. Também a gente compra o livro, né? Que é caro. Esse ano o livro de uma baixa foi mil reais. Meu Deus do céu. Claro. Vamos lá. Os cadernos. Pediu dois cadernos capa dura. Gente, eu não vou enrolar muito aqui no vídeo, não. Pro vídeo não ficar grande, né? Só vou mostrando a vocês o que tiver aqui com o que pedir. Enfim, pediu por favor. Esse é qual? É o... Super bem. É o regressado. Comprei esse aqui, gente. Que pediu um de capa dura, né? Que é uma batéria. Gostou? Gostou? Ó, vem o adesivo. E esse aqui, ó. Vou colocar alguma coisa aqui dentro. Pronto. Esse pediram um de uma matéria. Foi 15,99, 16 reais. Tá lá na tela. Esse aqui, ó esse. Gostou? Gostei. Da Hot Wheels. Ele é uma Hot Wheels também. Esse foi 17 reais. Vem esses adesivos. Ó, é lindo. Pediu um caderno de desenho. Foi 16. Outro caderno também aqui. E aí, gostou? Gostei. Outro caderno. Esse foi 13 reais, 12,99. É da Marvel. Ó, vem adesivo também. Todos vem adesivo. Você gostou? O outro, eu ia trazer o Homem-Aranha, mas já tem igual. Eu trouxe esse aqui. Qual é esse? Gugu e Sayajin. Ele sabe, ó. Ele, meu marido, assiste isso aqui do Naruto. Ah, que... Aí, esse foi 12,99, 13 reais também. Vem com adesivo. Gente, todos eu comprei com adesivo. Né? Olha. Pronto. É de caderno foram esses. Foram quatro. Pediu dois desse aqui, capa dura. Deixa eu mostrar aqui. Eu gosto... Eu cristo as referências. Cristo as não tem uma só. Peraí, mamãe, mostra já. Não quis trazer um tema só. Não quis trazer diferente. Ele trouxe os temas que ele gosta. Ó, dois capa dura. Esse. Aí, um de desenho. E um de uma matéria. E o pedido. No total, quatro cadernos. Os cadernos já foram. Isso aqui... Opa, desculpa, mamãe. Aí. Desculpa. Isso aqui, gente. É pata M. Sim. Tu pensou que ia bater? Eu falo. É? Eu não. Por quê? Porque eu não gosto de machar, não. Ó, esse aqui, gente. Eu comprei com a minha neném também, né? Só não tem adesivo. Porque o que tinha adesivo era outro tema. Mas ela gosta muito da machiurça. Quando ela vê, eu vou mostrar a vocês. Eu não vou mostrar agora. Porque senão ela vai querer as coisas de Van Basten. Aí eu trouxe pra ela, gente. Pra gente pintar em casa. Porque ela viu os cadernos de Van Basten. Ela fica querendo pintar, né, mamãe? Ela fica, né? Pegando o seu caderno. Aí eu trouxe aqui, gente. Pra incentivar ela. Mas eu vou deixar ela na bolsa. Bem guardada. É esse aqui, ó. Da machiurça. Ela ama, gente. A machiurça. Quando ela vê. Eita. Começou a estirar as ferramentas dele. Aí. Esse aqui é o que? Garrafinha. Eu tomei água? Sim. O que eu mostro pro Lúcio? Deixa eu me falar do material. Também uma garrafinha. Eva! Ó, a garrafinha do Homem-Aranha. Eu amo Spiderman. É, Spiderman. É, esse é o Homem-Aranha. Eu comprei essa aqui. Ele já tem garrafinha aqui em casa. Mas eu comprei mais uma. Achei bem legal. Olha, tem o estilo de espindurar. Que legal. Eu sabia não. Essa garrafinha acho que foi 13 reais. Se eu não me engano. Bota lá. Também comprei esse copo. Esse copo aqui. Também do Spiderman. Ó, é assim, viu? Gostou? Gostei. Pega. Colocar aqui. Isso aqui parece igual o do Hulk. Que tem um pote grande aqui. É igual o seu, do Hulk. É. Ele tem um copo desse. Ah! Ó, é lápis de cor. Eu comprei esse aqui da Fábrica Castelo. Eu amo esse... Eu sempre usei esse aqui. Quando eu era pequena. Minha mãe comprava. E vem quatro desse aqui, ó. Bem bonitinho. Esses quatro. Aí eu comprei esse aqui. Vem 24. Eles pediram. Aqui fala coleção, gente. É... Onde eu moro fala lápis de cor. E aqui na caixa também tá escrito lápis de cor, né? Eles falam coleção. Vem 24. Aí, gente. Foi 28 reais. Foi, eu acho. Foi 28 reais esse da Fábrica Castelo. Tem 24 cores. Ó, guarda. Também pediram canetinha hidrocolor. Hidrocolor. Eu acho que é isso que fala. Aquelas canetinhas. Ó, vem. Ó, pega. Vem 24 também. Também pediram giz de cera. Ó. Giz de cera? É. Giz de cera. Cadê? Cuidado pra não abrir. Régua. Ó, régua. Você vai usar régua. Primeira vez usando régua. Cuidado pra não quebrar. Baldinho. Comprei essa azulzinha aqui. Achei linda. Ela foi 2,50. Ah, gente. Isso aqui eu não lembro o preço. Júlio. Júlio, eu também tenho a régua. E é. Eu não lembro o preço. Mas foi na base de 15, 18 reais. Eu não lembro cada, né? Não lembro. A régua foi 2,50. Dá pra ver, não. Foi 2,50. Pediram lápis. Lápis normal. Aí eu comprei logo uma caixa. Que vem 12. Isso é o quê? Lápis. Tem vários? É. Pedi logo uma caixa, gente. Peguei logo uma caixa. Porque toda vez sumia lápis aqui em casa desse menino. Aí eu peguei logo uma caixa cheia. Porque quando sumi uma, toda vez nunca vinha pra casa com lápis. Aí peguei um de lápis normal. Pediram lápis HB. Que eu acho que é esse aqui com a borracha. Ó. É esse aqui. Mas é igual. Ó. Vai ter o nome aqui. HB. E esse aqui. Que é da fábrica Castelo. Gente, é Faber Castelo. Que chama. Mas a gente tá de pequeno. Que mãe sempre comprou isso aqui. A gente fala fábrica Castelo. Aí 6B. O nome do lápis. Aí esse aqui. Sim, gente. A minha unha. Olha, ela escutou. Eu vou mostrar ela, gente. Abra ali pra abaixar a porta. Agora não. Pera aí. Também comprei isso aqui, gente. Ó. Vou mostrar pra ela. Pra ela, né? Não tá, gente. Olha que lindo. Lápis de cor. Como eu tiver pra mim, né? É. Abra ali pra ela. Pode abrir. Oi, vida. E é tudo desenhado, gente. Cadê a cara dela? Pra mim, mamãe. Olha. Que mamãe bonitinho. Lúcio. Ai, você tá sem camisa, mamãe. Sem blusa. Você gostou? Olha aqui. Lí. Gostou? Toda bagunçada. Vai tomar o pai pra dormir. Papai. Papai. Vai mostrar o papai. Vai lá pintar mais o papai. Vai. Vai lá. Vai mostrar o papai. Pronto. Fecha a porta. Pega, pega. É dela. Eu comprei pra ela. Pega. Vai lá pintar, vai. Vai pintar agora. Deixa eu lá que ela vai. Pronto, gente. Eu comprei pra ela porque ela fica querendo, né? Eu dei pra baixo. Eu comprei um caderno pra ela e lápis de cor. Nem mostrei pra vocês. É tudo tamoranguinho, tudo personalizado. É lindo. O caderno dela eu acho que foi R$9,99 e o lápis de cor eu acho que foi R$17,00 ou foi R$21,00. Eu não lembro. Eu não tinha também lá. Calma, eu vou mostrar. Eu tô ansiosa. Não, mas não quer dizer o lápis. Ah, é. Isso. Sim, a de lápis escrever foi a caixa e esses três que eu comprei passando. Você já mostrou? Borracha, gente. Eu não comprei aquelas borrachas personalizadas porque eu já comprei e quebrei a cara. Eu comprava aquelas borrachas lindas, personalizadas, R$5,00, R$6,00. Essa aqui eu acho que é R$0,50. Eu fui R$0,70. É ótimo essas borrachas. Inclusive eu comprei só uma porque aqui no caso ele tem outras novas que eu comprei pouco do final do ano, antes de acabar, né? O ano eu tinha comprado. Então eu comprei só essa aqui. É muito boa. Aquelas personalizadas aqui eu vou pra pagar, gente. Acaba com a folha. E comprei... Olha. E esse aqui. Pera aí, deixa eu vou mostrar. Comprei esse apontador aqui. Ele também não é muito, muito bom, não. O bom é esse aqui, que é R$0,30, gente. Esse aqui, ó. Ah, esse aqui acho que foi R$2,99, se eu não me engano. Foi R$2,50. Não lembro. Não tem o preço aqui. Ai... Quase. Ai, eu comprei esse aqui, né? Pra ele, que é personalizado. E esse aqui. Que se precisar. Mas esse aqui eu vou deixar em casa. Ele vai levar esse aqui pra escola. Se precisar em casa, ele usa esse aqui. Não, leva esse daqui mesmo. Leva esse daqui mesmo. Personalizado. Comprei uma cola também. Pediram a cola. Deixa eu ver. Cola bonita. Comprei esse aqui também pra ele passar no rosto. Por quê? Pra passar maquiagem. Eu não. É pra tá ele. É pra tá ele. Ó, mãe. Eu comprei esse aqui pra mim, ó. Pra passar no rosto. Esse aqui foi R$4,99. R$5,00. Que eu tava precisando. Olha aí. É... Comprei uma canetinha marca texto. Eu acho que fala. Eles pediram também. Siga o que eu tava falando, gente. Da minha unha. Torou. Agora de noite, ó. Olha esse. Ainda tá com sangue, ó. Ela... Eu fui abrir o portão com ela. Ela torou um pedacinho. Aí do que eu fui coçar, eu esqueci. Aí... Torou. Fui o céu e voltei. Só o quê? É uma canetinha marca texto. Pra você marcar o texto. Assim. Ai, que legal. É... Vai, guarda. Eles pediram também marca texto. Também pediram um negocinho com álcool em gel. Ano passado nem pedi. Esse ano eu já ia comprar, mas pediram. Vou deixar guardado pra usar negocinho. Eu não lembro quanto foi isso aqui. Mas eu acho que foi 4, 5 reais. Não lembro. Ó. Vai colocar álcool. Eu peguei esse aqui que tem sorvete. Vai colocar o álcool. Abrir, ó. Nunca mais eu tinha. Mas nunca mais. Passar na mão. Tchutchu. 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 Eles pediram também um jogo que eu falei lá educativo. Aí eu comprei esse aqui, ó. Mas é pra escola, tá bom? É pra escola. Vamos reaguardar dentro. Eu comprei esse mesmo, gente. Porque tem A, B, C, tem o alfabeto. E monta a girafa com o alfabeto, né? Eu comprei pra Taene, gente. Isso aqui. Eu gosto de comprar essas coisas pra eles. Isso aqui é o livro da Dora Ventureira. Foi 3,50. Eu acho que vocês sabem. Toda vez eu gosto de comprar livro pra eles. Ó. Meu filho tem, né? Novinho ali ainda. Ó. Aí a história da grande galinha vermelha. Ó, gente. É lindo esses negócios. Aí eu fico mostrando a ela, lendo. Ó, tem os peixinhos. Nossa, ela vai ter lavar no mar. E também comprei esse aqui da Patrulha Canina pra ela. Porque Vambas tem, né, Vambam? E vai começar a estudar. Porque Taene, como não vai estudar esse ano, gente. Não deu certo a gente colocar. Ela não vai dar porque é muito, muito gasto. E ela ainda, sabe? Tá novinha. É muito gasto. Os dois juntos. Livro, tudo junto. O material é muito gasto. Farda, tudo. E é muito caro. Não é barato. Aí eu comprei esses aqui pra ficar pintando com ela em casa. E eu ensinando ela em casa. Quando eu tiver tempo, né? Agora daí. Eu comprei a Vambas também. Ela fica pegando. Olha que tá lá. Vem pra cá. Você tá longe da câmera. Não tá aparecendo na câmera. Comprei esse aqui pros dois. Ó. Já, já vamos rodar pra vocês brincar. Pior que tá tarde já, né? Pra vocês dormirem. Mas vou dar. Depois vai. Você vai na escola, né? E lá nesse mesmo canto, eu comprei essa toalhinha. Comprei mais. Deixa eu mostrar. Essa aqui que eu comprei lá, ó. Olha a mamãe. Eu já vi. Tu viu? Já, perdi. Aí foi. Pronto. É a toalhinha do Batman. E eu comprei essa. Ele também tem do ano passado. Ele tem umas 5 ou 6 do ano passado. E comprei mais. Pronto. Aí essas eu comprei aqui. Tudo deu... R$220. Essas eu compro aqui, pra você ver. E olha que eu não comprei bolsa. Também não comprei tesoura. Porque ele tem a tesoura que vai achar. Ele tá por ali. Meu marido deve ter guardado. Tesoura. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que não tá faltando mais nada, não. O que eles pediram aí. Ih. Deixa eu virar aqui. Comprei também. Olha. Minha toalha. Do? Essa aqui é de qual? McQueen. Hulk. E... Do Pet. Que você assistiu o filme. Lembra? A gente assistiu. E aí depois o coelho. Depois virou do bem o coelho. Ó, gente. Comprei essa. Cada uma dessas foi R$8. Comprei essa do McQueen. O coelho eu acho que não tá aí, não. E comprei essa do Hulk. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Coelho. É. Aí, gente. E essa aqui, né? Do Batman. E ele ainda tem umas 5 aqui do ano passado. Que ainda tá boazinha. Então, não comprei mais. Ó, porque já tem... Não, não dá pra bagunçar, não. Tá o jeito. Ah, tá. Desculpa. Total, eu comprei 4. Mas ele ainda tem umas 5 ali. Eu acho que não havia necessidade de comprar mais, não. E essa máscara aqui, gente. Eu comprei só uma máscara. Porque foi a única que eu achei, ó. É a máscara do Batman. Tá muito parecido com o da Pedro. E é, do Pedro. O da Pedro também tem essa máscara. Gente, eu comprei só uma. Acho que dá. Vamos rebotar, não tem que lavar, tá? Aí, gente. Só uma. Eu vou ter que ir atrás de máscara ainda. Porque... Porque só tinha essa lá no tamanho dele. As outras não tinham. Também, a gente vai atrás do sapato. Vai comprar o sapato dele ainda. E vai comprar a meia também, né? Vamos lá. Também vamos comprar a meia. E a farda já compramos. Já tem. E só, gente. Essas foram as compras que vocês queriam muito, né? As compras do material escolar. Aí amanhã eu vou ver se já lava a bolsa. Já vou organizar tudo. Eu gosto de tudo já deixar organizado. Abriu agora? Pode. Abriu o quê? Abriu. Abriu o quê? Asterial. Asterial? Material. Material. Bora. Pode, né? Sim, abrir. Esse aqui não. É da escola, filha. Quando for pra escola. Você vai voltar a estudar na escolinha. Aí eu vou lavar a bolsa. Eu vou deixar tudo organizado. E segunda-feira já começam as aulas dele, gente. E essa semana daqui... Seis dias. Sete dias. Hoje é segunda. Daqui uma semana, né? Então, daqui uma semana já começam as aulas dele, né? Tá muito ansioso ele, né? Ele fica pedindo direto, gente. Pra ir pra escola. Ele ama a escola. Tomara que ele cresça assim. Amém. Todo poderoso. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Estamos rumo aí a 100k. 100 mil. Meu Deus do céu. Eu tô saindo 100 mil. Tá perto de chegar. Então, se você for novo, se inscreva aí, tá bom? Me ajuda a chegar a 100k. E eu com a unha toda dourada. Tá doendo que sol, cacete. E foi? Falou, falabã. Fiquei sem querer. Não esquece de deixar like. E comenta aí se você gostou do material, tá bom? E comenta aí se seu filho vai estudar. Se você já comprou material do seu filho. Comenta aí pra mim saber, tá bom? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo aí. Bora finalizar. Fala se você gostou do material. Um beijo. Primeiro fala. Fala com o pessoal do seu material. Eu gostei do material. Eu gostei do material. 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 Eu gostei. Eu amei material. Seu material. E é? Então fala pessoal. Deixa like. Deixa o like. Se inscreve no canal. Tiva o sininho. E fui. É isso gente. Beijo. Beijo.